Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna e hoje galera vamos estar conhecendo um novo jogo aqui, o One Fruit Simulator, isso mesmo galera, é da equipe aí de desenvolvimento do Open Samu galera, então se você não conhece esse YouTube, procura no YouTube aí que cara, o cara se garante, ele traz muito conteúdo a respeito de anime, beleza? Então hoje a gente vai testar essa beta, digamos assim, desse jogo, porque ele ainda não está oficialmente lançado, então até o meu ponto de vista, até a última vez que eu tinha visto, o jogo ainda estava pago, você tinha que pagar 25 Robux, mas daqui a pouquinho, provavelmente quando esse vídeo sair, talvez, já possa ser que esteja aberto aí o jogo para vocês testarem, tá bom? E jogarem ele aí, então está bem perto do lançamento, então não se preocupa que eu vou estar divulgando tudo aqui com vocês, Então vamos lá galera, vamos estar jogando esse joguinho aqui, vamos estar começando, eu entrei aqui só para ver se estava rodando tudo certinho, e sim cara, aparentemente o jogo está rodando bem tranquilo Agora galera, aqui no jogo a gente tem algumas ilhas, como vocês podem ver, nós temos 4 ilhas aqui, que a gente pode estar explorando determinado nível Esse cara, ele é pega, ele bebe muito da fonte galera, do Bloxfruit, então vocês vão ver muitas coisas parecidas e outras diferentes, mas mesmo assim uma pegada bem interessante aqui, tá bom? Então se você quiser ir jogar o link, né, vai estar na descrição, claro, não sei se o jogo já vai estar gratuito ou não, mas o link está aí, junto com os códigos que a gente vai estar colocando agora mesmo, tá? Então vamos lá galera, aqui nas configurações você consegue ver galera, para pegar barcos, aqui você pode ver a sua tripulação, aqui você pode ver a sua mochila, que você, né, seu inventarizinho aqui Nós podemos ver também galera, aqui o shopping para comprar algumas coisinhas aqui, de bust, essas coisas aqui, né, e nós temos também os status, tá? Você pode ver aqui a nossa força, eu não sei se isso daqui galera, vai variar de acordo com o que a gente, né, for jogando, a gente vai poder encher ou não, porque agora está automaticamente, é sozinho você e Deus aí, que vai estar aumentando isso daqui, tá bom? Beleza? Então vamos fechar isso daqui, e nós temos as configurações, aonde você pode estar colocando também aqui, né, os seus códigos, beleza? Então vamos lá galera, tem dois códigos, o primeiro é beta, né, pronto, coloquei, ok, nem sei como é que eu coloquei esse código aqui, mas tudo bem E o outro galera, código, é 500 likes, tá? Então tem dois códigos aí, que a gente pode estar, né, colocando Então pronto, coloquei eles aqui, ganhei alguns bustzão aqui legal, então vamos aproveitar eles aqui Então galera, quando você coloca o soco, você pode ver aqui embaixo de mim, ó, tem uma barrinha, aonde você vai estar evoluindo o seu nível Então quanto mais você usa, mais força você ganha, e automaticamente mais rápido, né, mais forte você vai ficar Aqui debaixo galera, nós temos o escudo, tá? Esse escudo galera, também serve pra você estar melhorando a sua defesa Você pode ver que tem um nivelzinho também aqui embaixo, então por enquanto a gente só pode fazer essas duas coisinhas aqui Então vamos lá galera, vamos explorar aqui o jogo, deixa eu ver o que é isso aqui Pelo jeito, pra me ganhar uma fruta aleatória? Ok galera, vendedor de fruta, opa, peraí, o que é que ele falou? Ah, você precisa pelo menos de nível 30 para usar ou comprar uma fruta Tá, então a gente não pode comprar frutas agora, isso aqui cara, deixa eu ver isso aqui Isso aqui é o spawn, né, a gente pode marcar então aqui o spawn do game Então beleza mano, vamos lá, vamos então aqui começar a jogar o jogo Ah, me lembrei galera, os bichos atacam a gente também, né? Então vamos pegar a primeira quest galera, que é com esse cara aqui Lucas, o cara, ei, você poderia matar esses bandidos? Eles são muito ruins Ok galera, então vamos matar esses bandidos aqui, ele precisa matar 4 desses bandidos aqui Então vamos lá galera, olha isso cara, tá bem bonitinho Nós temos uma animação bem fluida, né cara, aqui do jogo e tudo mais Então vamos lá cara, vamos ver se a gente consegue matar esses bichão aqui Vocês estão vendo que eles vão tirar a vida da gente, né galera? Então é complicado mano, complicado, você tem que saber aí como fazer tudo direitinho Para poder avançar aqui no game Então pô, 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 beleza galera, nice Ganhamos dinheiro, ganhamos um bocado de coisinha legal aqui Então vamos aproveitar para meter a porrada aqui Não completei galera, não completei mano Então vamos lá gente, vamos lá Nosso nível aqui de força, tá bom cara Pegamos níveis, né? Como vocês podem ver Pegamos algum nível ali de poder Mas aí galera, eu não sei como é que funciona para liberar novos poderes Eu não sei se é com o tempo mesmo Não sei mano, então vamos lá, vamos jogando aqui E a gente já vai estar avançando, né? A primeira missão, eu acho que ela tem uma determinada quantidade de nível galera Tipo, que nem Bloxfrut mesmo Você começa a jogar ele Aí com o tempo você vai estar, né? Liberando, vai poder ir para as próximas missões sem problema nenhum Aparentemente para o pá de nível é bem demorado hein galera Êêêê rapaz Para o pá de nível é bem demoradinho, viu mano? Caramba, deixa eu ver o que é isso aqui gente Nós temos aqui um vendedor Tá, beleza Pra mim pegar uma espada, eu preciso de duas mil, né? Moedas Eu tenho 30 Meu Deus do céu, cara Tá, vamos lá gente, ó Tá vendo aqui ó, outra missão Até o nível 10 eu vou ter que fazer essas missões dos bandidos Até o outro nível, qual é ali galera? Nível 20? Tá, mas eu acho que tem outra missão por aqui galera Porque... Cara, não sei velho, não sei Deve ter alguma missão por aí galera Vamos ver aqui, vamos explorar esse mapa Eu acredito que tenha níveis, né? Tipo, boss secreto Deve ter algumas coisas secretas aí que a gente vai descobrir aí com o tempo, tá galera? Então vamos lá É, aparentemente galera, só tem duas... não, três missões, né? Tem uma missão ali, outra ali e outra aqui Não tem uma missão exatamente de nível... Caramba, que que é isso rapaz? Ai gente, eu cansei Não tem uma missão exatamente de nível 15, cara Ou nível 5 também, né? Não sei mano, aparentemente não tem não Tudo bem Nem queria mesmo missão de nível 5 Porque eu ia querer Porque eu ia querer missão de nível 5 Tá, deixa eu ver aqui galera Onde é que a gente pode ver aqui... É, aparentemente esse mapa só tem três missões Uma no nível 1, né? Outra no nível 10 E a outra ali no nível 20 Caramba, mano É... eu sei lá, eu acho pouco, né galera? Poucas missões aqui E tipo, você vai ficar fazendo muita coisa Mas claro galera, lembrando que é o beta, né galera? A gente tem que lembrar disso É o beta aqui galera Não podemos, né, também ficar Ai meu Deus, o jogo é ruim Não, cara, o jogo tá em beta galera Faz a vizinha beta aqui no começo do jogo Então vamos embora galera Vamos tá comprando aqui, matando esses bichos Falta só mais um deles E aí a gente já consegue fazer, né? Uma evolução... Não, evolução A gente completa a missão Tá, então praticamente galera Se eu ficar fazendo essas missões Dá pra completar Eu já tenho 500 de dinheiro Então... é... vamos lá Vamos fazer essa... Essa missãozinha aqui Pegar aqui... Eu preciso comprar minha primeira espada Pra ver como é que vai ficar aí, mano Beleza galera Mano, é o seguinte galera Eu tava com... eu tô com um bust De dinheiro, de experiência Então ficou bem mais rápido Eu upava muito mais rápido Nessa quest do que o normal Então agilizou bastante a nossa vida Tá vendo, ó Eu já tenho 2000 Então eu tava ganhando praticamente 500 a cada missão Então foi bem mais rápido aqui E eu tava andando ali galera No começo Eu vi um negócio no chão E quando eu fui ver Eu... né... Peguei essa fruta, mano Eu não sei se ela é boa Se ela não é Então... deixa eu ver Cara... Como é que eu como essa fruta, cara Não sei, mano Tá aqui galera Aqui embaixo nós temos para armazenar Comer frutas E gota de fruta Eu não sei Mas eu vou comer Porque eu não tenho nenhuma fruta Então vamos comer ela aqui E a gente ganhou Nosso primeiro poder Será, mano? Maluco Olha isso Deixa eu tá utilizando aqui Vamos ver o poder dela Ah, galera Essa aqui eu fico invisível Ô, louco, maluco Que que é isso? Eu tava vendo, galera Que... parece Que as frutas Elas também dropam, né? No... Tipo assim, nas árvores Se você tá andando aqui Do nada pode encontrar uma fruta Então, essa minha fruta aqui, galera Ela não é a melhor fruta Ela só fica invisível Então foi por isso Que alguém jogou ela no chão, né, mano? Tudo bem, cara Tudo bem Não tive sorte de pegar A fruta legalzinha e tudo mais Com um poder incrível, né? Mas tudo bem É assim mesmo que a gente vai Né? Sempre... Começa no jogo, mano Vai na aleatória Opa, opa Ó, ali, ali, ó Vamos ver ali, galera Cara, a... É uma fruta? Não sei, mano Cara, eu acho que é, galera Uma fruta Vamos lá Vamos comer essa fruta aqui, galera Deixa eu comer ela Comi Caramba, gente Olha isso Uma espada Só que agora eu tô com duas frutas Tô bugadão, né? Mas tudo bem, cara Uma light, galera Mano, não tô nem aí Vou ficar com essa light aqui, hein No começo do jogo aqui Eu acho que vai me ajudar demais, galera Uma lightzinha aqui É bem útil, cara E, cara, vamos lá Vamos, então, tá fazendo o quê? A missão Então, eu acho, galera Que eu vou comprar Só pra gente testar A espada, tá bom? Mas não era muito Tá, não entendi Katana Cadê? Eu gastei meu dinheiro? Gastei Deixa eu ver se ficou aqui No meu inventário Ficou, galera Ah, tá aqui Então pronto, ó Podemos equipar ela aqui Né? Então deixa eu ver Equipei Tchum, tchum, tchum Ó, rapaz Isso aqui tu respeita Então tem níveis também De katana Legal, mano Legal Vamos fazer essa missão aqui Essa de nível 10, galera Deixa eu pegar essa missão aqui De nível 10 Né? Beleza Peguei a missão Infelizmente eu fiquei bugadão, mano Mas tudo bem Não tem problema, não Agora, galera Eu preciso matar Os bandidos fortes Eu acho que seria isso daqui, né? Então Toma Cara, o que aconteceu? Eu não vi, mano Pera, pera, pera aí Ó, vamos lá Deixa eu ver, ó Orra, rapaz Tu me respeita, mano Tu me respeita Que o tio Senna Ora Vai, 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 vai Beleza Vamos lá, galera Deixa eu, então Entrar aqui no círculo E tu 40 e pouco, hein? Ora Nossa maestria aqui Com o tempo, galera Que a gente vai melhorando, né? Fazendo as maestrias aqui A gente vai ficando Cada vez mais poderoso Só que é o outro ali, ó 25 25 nós temos uma Nova Novo poder, né, galera? Cara, não é esse, gente O bandido forte Não é esse que eu tô matando, não, hein? Pensei que era esse Mas não tô matando ele, não Acho que é esses aqui atrás, hein? Deixa eu ver aqui atrás, ó Acho que é eles aqui, galera É mais forte Né? Vamos ver aqui a vida dele Ó, bandido forte É isso mesmo, galera Show de bola Vamos tá utilizando aqui Nossa fruta Né? Nossa espadinha Que eu gostei já Dessa fruta, galera A lightzinha Já temos ela aqui pra gente E aí a gente encontrou Ela jogada no chão, né, galera? Vocês viram aí Não é tão complicado A gente encontrar frutas, mano Tomara que continue assim Né? Tomara Ó, tem uma ali Não, mas ali é só Não, acho que não é fruta não, galera Mas tudo bem Vamos lá Beleza Olha isso Toma, 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 toma Lembrando, galera Que vai ter uma série desse jogo Aqui no canal, tá? Eu não sei se a gente vai ficar Eu acho que eu vou esperar O jogo realmente Ser lançado Porque quando coisa é aqui, galera Quando eles lançar Os dados vão ser, né, perdidos Claro que vai ter uma vantagem Pra quem jogou o jogo no beta, né? Ficou no nível máximo Que é nível 100, se eu não me engano Mas mesmo assim, cara Eu acho que não vai dar tempo Porque eu joguei aqui praticamente Já quando tá perto de lançar o game, né? Então Eita, eu acho que eu tô perto de morrer, hein, rapaziada? Deixa eu ver isso aqui, mano Vamos lá, vamos lá Toma Toma Então eu preciso de mais força, hein? Preciso ter mais força aqui no jogo, rapaziada Vamos lá Quase Ai, 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 eu vou morrer, vou morrer Eu morri, cara Meu Deus, mano Eu morri Aê, galera Voltei, mano Voltei ao normal Tô aqui com a minha Vamos ver o nosso poder de espada, mano Nossa katana, né, galera A minha katana aqui Eu não vi ainda, mano Qual é o poder dela Então deixa eu ver, ó Tá Beleza Interessante, mano Interessante Mas Eu ainda prefiro, né A minha frutinha aqui, meu parceiro Ó Minha frutinha tá Poderosa Beleza Completamos, galera Nível 14, hein Ah, infelizmente É como eu falei pra vocês Agora a gente não consegue controlar isso daqui Então realmente é a gente que vai ficar upando aqui, ó Vamos tá upando defesa Pá, pá, pá Né, upa defesa e tudo mais Ahn Mas vamos lá Vai ser interessante Vamos pegar essa outra questzinha aqui Beleza, galera Então já chegamos Então aqui no nível 20, cara A próxima missão Provavelmente é matar, né O chefe, galera Vamos lá Deixa eu ver o que a gente vai fazer, ó Matar o bandido chefe, galera Ah, meu parceiro Aqui o negócio vai ficar um pouco mais sério Até porque, galera Tô com pouca defesa, né E também, galera Ah, eu tô com pouca vida, cara Então eu acho que A gente tem muito, muito, muito Que aumentar Essa nossa defesa, galera Pelo menos um pouco, né Seria da hora Então vamos lá Tem um cara, galera Que tá aqui comigo, mano Ele aí, galera Tá meio que invisível, tá ligado Mas tudo bem, mano Vamos lá, vamos lá Olha, ele tá vendo Ele tá atacando ele também lá, ó Então vamos lá A gente vai ter que fazer Eu tô aproveitando pra fazer a missão Junto com ele aqui Vamos ver se a gente consegue Vai, vai Isso, garoto Isso Não, vai matar Vai matar, vai matar Vai matar Não, 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 não É eu ou ele Beleza, é ele Caramba do céu, galera Que que foi isso, mano Que isso Eu fiquei agora com pouca vida, hein, mano Caramba, rapaziada Mano, esse jogo É muito divertido, galera Sério, mano Não pensei que seria Tão divertido assim Tá com ele, né Esse jogo é muito bom E eu acho que vale Muito a pena Você tá jogando Cara, eu não tenho Robux Pra comprar ele Mas não se preocupa, galera O jogo vai ficar Não se preocupem, galera O jogo vai ficar gratuito, mano Você vai poder jogar Tranquilamente ele aí, cara Tá certo? Então não se preocupem com isso, gente Logo, logo O jogo tá gratuito E vocês vão estar jogando aí Tranquilamente O jogo Tá bom? Bem legal, né, mano Com certeza O Open Samui E a sua equipe Tá trabalhando muito Cara, pra poder trazer Esse jogo aí pra vocês Com certeza Vai valer muito a pena Vocês aí estarem jogando O game, tá, galera Então se você aí Puder, galera Joguem o jogo Se divirtam Tá muito legal Tá muito divertido Com certeza Eu aprovo o jogo E eu vou trazer uma série dele Assim que ele lançar Oficialmente Claro, vai sair outros vídeos Ele não lançar Demorar A gente vai continuar Jogando esse jogo aqui Tudo mais Conhecendo a próxima ilha Fazendo várias outras coisas Bem legais aqui juntos, tá Então se você puder Deixar aquele likezão Pra tá ajudando aqui O canal do Tio Senna Eu agradeço demais E se você puder Se inscreve também Pra acompanhar Mais e mais novidades Desse jogo E de diversos outros Que eu sempre trago Aqui no canal Se você Aqui do ladinho, galera Que você puder vir aqui do ladinho Tem uma playlist bem legal Muito bacana Que você pode acompanhar Nosso conteúdo Pode se divertir E claro Voltar lá Acompanhando Conversando com vocês E jogando juntos Tá bom? Então gente Muito obrigado Você que assistiu até aqui E cara Muito obrigado Você por fazer parte Da nossa família Porque cara Foi graças a vocês Que a gente conseguiu Robux Pra comprar Esse joguinho aqui Então vocês são Incríveis e maravilhosos Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Fui!